Abertura 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 Mas você e eu te amo Pensando bem Coração Te desperta Meu fichão Não faz mais sentido Qualquer conversão Me sigo batido Não sabendo onde você sentiu Alguma relação Vem Vem pegar Todo o amor Que você tem pra dar Vem Vem pra me amar E vem Vem pra você 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?